Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim aqui fazer mais um vídeo para o meu canal e vou mostrar para vocês o presentinho que eu ganhei, porque eu falei para vocês no outro vídeo que eu ia mostrar para vocês. E é bom você ser amada, você ser reconhecida. Eu sou uma pessoa que eu tenho amizade com, não é todo mundo, a maioria das pessoas, mas as amizades que eu tenho, que são poucas, gente, eu sou agradecida. Não precisa ter aquela imensidão de amizade e amizades traiçoeiras, então eu tenho poucas amizades e graças a Deus são as amizades que me reconhecem, sou reconhecida pela amizade das pessoas. E eu sou uma pessoa animada, eu sou mesmo uma pessoa animada, brinco, dou risada, sabe? Levanto bem-humorada, se não levanto, faço de levantar. Então, igual eu falei para vocês, a gente tem que trazer alegria para a gente, para dentro da nossa casa, para a nossa família. E é isso. E eu, como que eu faço? Eu, como que eu, desculpa, eu consagro todo dia a minha família, todo dia a minha casa, todo dia o meu trabalho, né? Todo dia eu faço isso. E Deus é a nossa alegria, Deus é o nosso refúgio e eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? E eu quero agradecer muito para vocês mesmos pelas visualizações e, né? E dê o seu like aqui para o meu canal, gente. Me ajuda aí. Eu sempre peço isso, gente. Eu sempre vou pedir para vocês derem um like e me ajudarem a se visualizar e se inscrever no meu canal, tá bom? Deixe seus comentários que isso tudo ajuda, né? Os comentários e o seu like, né? E as visualizações, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês esse presentinho aqui, ó, que eu ganhei. Deixa eu mostrar aqui, bem pertinho para vocês. Ganhei esse presentinho, né? Vista o seu amor, né? Olha, vou mostrar aqui para vocês. Estou abrindo aqui, ó, 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 né? Que ele está fechadinho. Ganhei esse presentinho, mas a pessoa me deu com amor e carinho, né? Com amor e carinho. É um creminho de água de coco. Olha, vou mostrar aqui para vocês. Né? E focou aqui. Mas dá para ver, né, gente? Água de coco e uma loção corporal. Ai, que gracinha. Hum, deixa eu ver. Nossa, cheirazinho. E esse aqui também, ó. Então, esses dois aqui, ó, que eu ganhei. Esse imprim, mas foi dado tão de bom coração que eu amei, né? E essa aqui, gente, olha, que eu ganhei. Gente, eu ganhei esse presente. Nossa, de um produto que eu comprei e eu ganhei esse jogo de faqueta, né? É tão chique que eu não consigo nem ter a maneira de abrir, mas eu vou abrir aqui para vocês, tá bom? Gente, olha aqui. O presente que eu ganhei, né? Não estou fazendo propaganda da faca, mas ela é de inox, frantelli. Frantelli de inox. E vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças. Vem seis peças nesse conjuntinho aqui, ó, né? De faca. Olha, que linda. São brancas. Vou pegar uma aqui de pão, ó. Né? E ela já vem aqui, ó, com um protetor. Essa faca, olha, gente, esse pequenininho protetor aqui, ó. Para colocar na pontinha. Só que eu que eu vou fazer, eu vou comprar um negócio para colocar faca. Nossa, até aqui, gente. Para colocar as facas, para não ficar na gaveta toda jogada, né? Porque eu amo coisa de casa, eu amo decoração, né? Eu amo design, né? Eu amo mesmo. Né? Ai, estou falando por falar. Porque eu gosto mesmo, gente, de coisa de faca. De igual o tamanho dessa faca. Nossa, eu nunca pensei. E a última coisa que eu ia comprar aqui na minha casa é faca. A última coisa que eu iria comprar aqui na minha casa é facas. Então, aí, olha o tamanho dessa faca. Né? Olha, gente. Novinha, né? Olha o nome dela aqui. E ela já vem afiada. Não precisa molar essa faca. Olha o design da faca. E esse é o presente que eu ganhei. Entendeu? Entendeu, gente? Olha aí eu falando. Entendeu? Eu acho que entenderam, né? Então, gente. Esse é o jogo de faca que eu ganhei. E esse é o presentinho aqui, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Para vocês... Verem. Ai, eu amei. Né? Mais um presente aqui. E eu ganhei. Muito obrigada, pessoa que me deu. Eu agradeci muito, muito mesmo. E eu vou ficando por aqui, meninas. Com meus presentinhos. O que vocês acharam? Gente, se inscreva no meu canal. Dê um like. Ative o sininho. E até o próximo vídeo, meus amores. Fiquem com Deus. Até.